Olá, bem-vindos ao Primeira Chamada, que hoje vai falar sobre a segunda fase do Vestibular Unicamp 2015. Eu tenho aqui no estúdio a presença do professor Edmundo Capelas de Oliveira, que é o coordenador executivo da Convest, a comissão permanente para os vestibulares da Unicamp. Professor, obrigada pela presença. Eu que lhe agradeço. Nós vamos tentar esclarecer, então, algumas dúvidas a respeito da segunda fase do vestibular. Nessa segunda fase, a gente sabe que a prova da Unicamp passa a ser de natureza discursiva. Então, lembrando aí quem nos assiste, que a primeira fase foi toda com questões objetivas, mas a segunda fase é diferente. Todas as questões são de natureza dissertativa. E aí eu gostaria que o senhor comentasse essa ideia da Unicamp manter as questões de natureza dissertativa na segunda fase. Qual que é o objetivo da universidade nesse processo seletivo? Bom, todo processo seletivo, na minha concepção, deve ser olhado com cuidado. Exato. A primeira parte foi questões objetivas e, diria eu, a nata sobrou para a segunda fase. Na segunda fase, as provas são discursivas. Por quê? Porque você vai exigir o conhecimento do estudante, não só do conteúdo. O estudante tem que saber escrever. Não importa se ele vai prestar um curso de Sociologia ou um curso de Física, ele tem que saber escrever. E essa é uma maneira, ou seja, a prova objetiva. E aí, quando o senhor fala que a segunda fase, a gente pode considerar que ela é mais detalhista? Não é tão básica como o conteúdo que é cobrado na primeira fase? Como é que a gente pode dizer isso? Eu diria que as questões são um pouco mais elaboradas. As questões tem item A e item B, todas elas são compostas de dois itens. São seis questões por disciplina, composta cada uma delas por dois itens. E são duas provas no primeiro dia, três provas no segundo dia e três provas no terceiro dia. Já, já eu especifico qual ou quais serão os dias. E aí, essa abordagem da segunda fase, então, ela é mais aprofundada? Ela exige um entrelaçar de ideias aí do candidato, mas maior interpretação do que a primeira, se a gente comparar? Sem dúvida alguma. Eu diria que a segunda fase vai separar o joio do trigo. Então, vamos falar um pouquinho desse formato. Os candidatos, eles têm três dias de provas? Serão três dias de provas, como foi o ano passado. Só que, visto que a redação foi alocada para a segunda fase, ela tem um dia específico para a redação. A redação será composta de dois textos com gêneros distintos e, junto com a prova de redação, teremos a prova de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa com seis questões. Isso no primeiro dia? No dia 11 de janeiro. De janeiro. 11 de janeiro, então, começa a segunda fase. E aí, os candidatos fazem essas questões de português. Aproveito o ensejo às 13 horas e solicito aos candidatos que compareçam com antecedência mínima de uma hora. No segundo dia, serão seis questões de matemática, seis questões de história, seis questões de geografia, compondo uma prova com 18 questões, contrariamente ao que era até o ano anterior, onde nós tínhamos 24 questões. Agora são seis por disciplina, né? Seis por disciplina. Por prova. E no terceiro dia, no dia 13, serão as provas de física, química e biologia, cada uma delas também, com seis questões para o estudante escrever. Seis questões com dois itens, cada uma delas. E aí, essas seis questões conseguem ser abrangentes, né? Quer dizer, abrangem um conteúdo mais extenso, né? Eu diria que a especificidade de cada prova compete à presidência e à sua banca, que compõe, de modo que a parte mais geral do ensino médio esteja coberta. E aí, quanto é que valem essas questões? São seis em cada disciplina, ou seja, ele vai fazer 18 por dia, né? Certo. E elas têm que valor, professor? São quatro pontos cada questão. Cada questão? Cada questão são quatro pontos, às vezes seis são 24, às vezes três são 72. Então, são 72 pontos por dia. Por dia? Por dia. No primeiro dia que eu tenho a relação com dois textos, 24 para cada um, e os outros 24 que faltam são para seis questões de português e literaturas de língua portuguesa. E o senhor comentava também que cada questão tem dois itens, item A e item B, que necessariamente o candidato tem que responder, né? Item A e item B. Em geral, em geral, o item A é um pouco mais simples e pode, eventualmente, colaborar para a parte B. Por isso que a Conveste sempre diz da importância do candidato ler atentamente os enunciados das questões? É muito importante. Em geral, em geral, não sempre, mas em geral, a parte A ajuda na resolução da parte B. Também, em geral, a parte A é um pouco mais simples que a parte B. O que é que se espera desse candidato na segunda fase? É que ele seja capaz de ler, elaborar hipóteses, interpretar, enfim. Aquilo que está no perfil do estudante que a Unicamp requer, que gostaria que estivesse presente aqui nos cursos, sem dúvida alguma, o conteúdo é fundamental, ele saiba interrelacionar as respectivas áreas e consiga escrever, de modo que consiga produzir dois textos com gêneros distintos. E uma dúvida é se essas questões, num mesmo dia, de disciplinas diferentes, por exemplo, história, geografia, elas dialogam? Há uma interdisciplinaridade nas questões, professor? Eu diria que a interdisciplinaridade ficou na primeira fase. Nós produzimos na primeira fase quatro questões interdisciplinares e, se forem bem avaliadas, como nós esperamos que sejam, elas deverão aumentar em número para o próximo ano. Na segunda fase, a interdisciplinaridade pode existir, mas não está especificamente manifestada. Entendo, não haveria como na primeira fase questões especificamente interdisciplinares, como a Convest anunciou para a primeira fase. Mas, sim, pode haver esse diálogo. E todos os candidatos, e essa é uma característica peculiar, específica do vestibular da Unicamp, fazem todas as provas, todos os dias da segunda fase. Independentemente do curso que ele escolher? Independentemente do curso. Uma vez que ele saiu da primeira fase, passou para a segunda, certamente ele está entre os três ou os seis mais bem classificados, porque nós aqui na Unicamp classificamos os três primeiros até os seis primeiros por vaga. Então, um curso que tem 100 vagas pode ter de 300 a 600 candidatos. Exceto os dois cursos mais concorridos, que somam um total de mais de 100 candidatos por vaga da primeira fase, estes passarão para a segunda fase, no máximo, oito candidatos por vaga. Que aí seriam quais cursos? Medicina? Só o curso de Medicina e o curso de Arquitetura. De Arquitetura, que são esses casos. Os demais seguem esses limites. Os demais seguem a regra de 3 a 6. E a ideia de que esse candidato da Unicamp, que está postulando uma vaga aí na universidade, faça todas essas provas? Por que é assim aqui? Se ele não fizer uma prova ou deixar de fazê-la, é zero. É eliminado. Zero que ele está eliminado. Mas a ideia é que ele saiba de tudo, independentemente do curso escolhido. Exato. Quer dizer, ele pode estar querendo ingressar em um curso da área de exatas, mas ele obrigatoriamente tem que fazer... Tem que saber história e geografia. História e geografia. Por exemplo. O que é muito bom para o perfil do... Sim, sem dúvida alguma. Do que a Unicamp espera aí, que eles vão encontrar. Eu, particularmente, sou um defensor de duas fases. A primeira, que é para separar realmente aqueles que estão preparados para ir para a segunda fase. E na segunda fase, ver como é que eu separo o joio do trigo. Agora, tem, obviamente, aí pesos distintos, em função do curso que ele está prestando. As provas, cada uma vai pesar mais ou menos, imagino aí, dependendo da área. Isso é uma característica de cada coordenação de curso que marcou a quantidade de pontos que devem perfazer para a segunda fase. Mas isso é do curso. Do curso, né? E aí define-se isso, o candidato tem que se atentar a isso no manual do candidato, porque ele sabe que naquela prova, especificamente, ele tem que desempenhar... É uma prova prioritária que ele deve ir melhor que as outras. Tem que desempenhar bem, se quiser ter aí uma nota para continuar no páreo, né? Aliás, eu ia perguntar que do tempo de prova em cada dia, são quatro horas? As provas são quatro horas no domingo, na segunda e na terça. A gente sabe que é desgastante para todos eles, essa maratona. Geralmente, quem presta um vestibular, presta vários, né? Então, são vários finais de semana também fazendo provas, vários dias. O que o senhor pode dizer aí para quem nos assiste, quem tem familiares, amigos que vão prestar o vestibular da Unicamp, como orientações, enfim, alguma palavra aí de... Os meses de novembro, para terminar o ano, onde estão concentradas as primeiras fases, e o mês de janeiro, onde estão concentradas as segundas fases dos vestibulares do Estado de São Paulo, em particular Unicamp e USP, o Nesp faz em dezembro. Em particular, Fulveste e Unicamp. O pessoal sabe que tem que se preparar. Eu diria que, a essa altura do campeonato, em janeiro, para fazer a prova, ele deveria relaxar um pouco e chegar no dia da prova descansado e concentrado para fazer aquela prova. Tanto a prova do primeiro dia, quanto do segundo, quanto do terceiro. Eu acredito particularmente que o estudo de última hora, eventualmente, pode ajudar, mas nem sempre ajuda. Não faz, acho que faz menos efeito do que uma noite de sono, meio dormida. Até porque é essa maratona que a gente brinca, mas, na verdade, é realmente puxado. Então, tem que descansar aí. E os outros avisos aí que vocês, ano a ano, ressaltam, e mesmo assim ocorre de haver candidatos atrasados, por exemplo. Então, o senhor comentava aí, e a gente ficou de relembrar o horário, né? Eu chamo a atenção para esse horário, o horário, 13 horas, fecham-se os portões. Aqui, ou em Presidente Prudente, ou em Brasília. Os portões fecham em todos os lugares. Fecham no mesmo horário, às 13 horas, e é solicitado para o candidato estar presente com uma hora de antecedência. Então, o candidato que fala, eu perdi a prova por um minuto, não é verdade. Ele perdeu a prova por uma hora e um minuto. Porque foi solicitado que ele estivesse lá às 12 horas. Fechou o portão, não se abre mais o portão, ele não pode entrar. E os que estão dentro não podem sair até o horário mínimo. Então, a recomendação é meio-dia. Eu diria, se possível, conhecer o local. Eventualmente, não será o mesmo local da primeira fase. Tem algumas mudanças. Em particular, algumas cidades onde não ocorre a segunda fase do vestibular da Unicamp. Tomem cuidado, que será alocado, você, candidato, será alocado em uma outra escola. E é importante que você localize, vá conhecer a escola, de modo que no domingo não perca a prova. E mesmo quando não há mudança de cidade, uma cidade que eventualmente tem vários locais de prova na primeira fase, como o número é bem menor... Exato. Em particular, São Paulo e Campinas. São Paulo e Campinas. Pode ser que ele não coincida de fazer a prova no mesmo local. Deve consultar e eu acho que todas essas dicas são válidas, né? Porque são anos de estudo, meses, anos de estudo, né? E aí, professor, depois da segunda fase, as provas de habilidades específicas, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho. São cinco cursos que têm habilidade específica. O curso de música, que particularmente, já desde o ano passado, já fez a prova antes da primeira fase de habilidades específicas. Depois nós temos o curso de dança, artes cênicas, artes visuais e arquitetura. Então, são estes quatro cursos que fazem as provas, dependendo do curso, entre o dia 19 e dia 22 de janeiro, depois da segunda fase e o candidato deve olhar no manual os horários que deve comparecer à prova de habilidades específicas. Quer dizer que esses candidatos, os candidatos a esses cursos, além dos três dias da segunda fase, tem mais esses outros dias. Tem mais um próximo final de semana. Um próximo, um compromisso a mais, né? E essas provas também, se o candidato não comparece, também é eliminado. Está eliminado, automaticamente. É, então é importante ficar atento e ler o manual aí do candidato, onde há os detalhes, né? Dessas provas. E um último ponto aqui que eu gostaria de abordar é em relação ao programa PAAS, né? Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social da Unicamp, cujos pontos são acrescidos no final dessa etapa. É isso, professor? O estudante tem uma nota de primeira fase, passou para a segunda fase, ao final ele tem uma nota que nós padronizamos em 500. E em cima desses 500, desde que o estudante tenha optado por fazer parte do nosso programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, PAAS, ele terá a sua bonificação. 60 pontos para estudantes de escola pública e, se, além da escola pública, ele for autodeclarado preto, pardo ou indígena, ele terá mais 20 pontos. Totalizando 80 pontos. Então, 60 pontos, 12,5%, é bastante. E 80 pontos, são 16%, também é bastante coisa. Agora, essa opção ele já fez. Sim, essa opção ele já fez lá no início, quando dá inscrição. Entendi, mas só é acrescida no final. Ao final da segunda fase. Perfeitamente. Muito bem, então, desejamos aí uma boa segunda fase aos candidatos. Não sei se existe alguma orientação mais ou algum recado a mais aí para os vestibulandos. Eu diria que não é um recado. Eu diria que é uma sugestão que, no dia da prova, claro, que, como já frisei, chegasse no horário e chegasse tranquilo, de modo a se concentrar para a respectiva prova. Ótimo. Agradeço a presença, professores, esclarecimentos. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui e mais informações você pode obter na página eletrônica da Conveste, que é conveste.unicamp.br E pode acompanhar o programa também pela página da rtv.unicamp.br Obrigada e até a próxima edição. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma